Olha lá, a avó tá falando que você não tomou banho. Deixa ela falar. E eu tô falando que você não jantou. Fica falando. E você não vai tomar banho e não vai jantar? Fica falando. Agora se eu for lá e não tomar banho, aí eu não tomo. Aí eu não tomo. Se eu falar não vou tomar, eu não tomo. Muitas vezes pra entrar lá, a avó vai tomar banho. Ô vô. Tem que ser pôr uma coisa lá no banheiro. A avó vai ser pôr uma banho. Uma cama escondida? Vô, mas hoje tá calor, hein? Olha que calor, hein? Eu não sei de calor. Chumou um tempo de chuva aqui, ainda deu chuva esquerda aqui. É. E depois sumiu, acabou. Sumiu, acabou tudo. Eu achei que ia dar uma chuva boa. Eu também pensei, é a mesma coisa. O calor que você fez hoje. Era bem de noite. Pois é, eu pensei a mesma coisa, mas não foi não. Calor, hein? Mas calor, calor.